Alô, Sofia. Estavas a ouvir? O que é que gostarias de ser? Cantora. Sofia, a presença é Carolina. Olá. Olá, Carolina. Podíamos viajar as duas no teu avião de papel? Quando quiseres. Por mim podemos viajar a vida toda, se te apetecer. Agora que já somos BFFs, eu já te posso ensinar a cantar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Vamos tentar outra coisa. Ok. Eu soube que era amor para a vida toda. Soube que era amor. Por... Pode ser rapper. Prefiro ser meu. Escolha a internet, a TV, o telefone e o telemóvel que quiser. Sem fidelização. Faça já a sua simulação em meu.pt. Eu sou aquilo que eu escolho. E o meu meu sou eu que o faço. Meu. Humaniza-te.